CECO CEDES, o Moral da Bahia! É, 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 Flavinho dos Teclados, ou fera da pisada! Pode balançar, senhor! Eu vou mostrar pra você, vou te ensinar como é que faz E mexer na cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Andam dizendo que cê é muito fogosa, de todos que já foi e não satisfaz Vou te pegar de todo jeito, e esse é meu defeito, e eu posso provar Mas toma cuidado, a não se apaixonar Porque eu sou gostoso, e sei namorar Mas toma cuidado, a não se apaixonar Porque o seu fogo, eu vou apagar Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Essa mina é muito boa, toda hora quer de novo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Essa mina é muito boa, toda hora quer de novo Eu vou mostrar para você, vou te ensinar como é que faz Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo Vem em mim, que eu pague o seu fogo A mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Colado, coladinho, meia pra cá morena A mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Colado, coladinho, meia pra cá morena Mas pra tirar tem que ser bem no cantinho Não imposta amanhã ou à tarde ou no escorim E hoje eu tô com muita paciência Agora me aguento, eu trago a sua maquininha Quem sabe assim, ó Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim E a galera balançando Simbassa Fabinho dos teclados Oh, fera da pisada A mina gosta de tirar foto com mim Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Colado, coladinho, meia pra cá morena A mina gosta de tirar foto comigo, na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho, colado, coladinho, me pra cá morena Mas pra tirar tem que ser bem no gandinho, não me importa de manhã ou a tarde ou no escurinho E hoje eu tô com muita paciência, agora me aguenta, traga sua maquininha Simbora, senhor! Hoje eu tô de boa, bate um mal pra mim Hoje eu tô de boa, bate um mal pra mim Bate um mal pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate um mal pra mim Bate um mal pra mim Bate uma foto em mim Simbora, senhor! Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Papinho dos Declaros Fera da Pizarra Me bate na cara Me chama de bandido E fala que eu não sou seu marido Me bate na cara Me chama de bandido E fala que eu não sou seu marido Mas ela vai pagar Por tudo que me fez Agora eu pego uma Pego duas Pego três Mas ela vai pagar Por tudo que me fez Agora eu pego uma Pego duas Pego três Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Depois que termina Aquela confusão Mas tudo acaba bem Em cima do colchão Depois que termina Aquela confusão Tudo acaba bem Em cima do colchão Depois ela começa Tudo outra vez Agora eu pego uma Pego duas Pego três Depois ela começa Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis Depois ela começa Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu não vou atender Eu quero, 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 quero Passar a noite com você Depois que começa Aquela confusão Mas tudo acaba bem Em cima do colchão Depois que termina Aquela confusão Mas tudo acaba bem Em cima do colchão Depois ela começa Tudo outra vez Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis Depois ela começa Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Minha mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Essa é mais uma música nova Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Sai do chão, sim, bora, sim Pode dançar, sim Fabinho dos Pegoários O Fera da Pisada Ai, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em você Sai sem me dizer Quanto mais o tempo passa Eu quero só você O coração dispara Tropece, quase para Eu sinto o seu cheiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Ah, sais em me dizer E ai, 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 ai Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você O coração dispara, tornece e quase para E eu sinto o seu cheiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Se concedem isso, moral da Bahia Fabinho dos Pedrastes, o Fera da Pisa Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Como é que eu vou chegar no seu posto e não poder? Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí Que eu não quero que aconteça Então, sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo Tente ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Cega perto do seu rosto e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí Que eu não quero que aconteça Então, sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E meu peito gritando te amo É, 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 é Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu E você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Corpo malhado Roupa curta, quase semimua Se você brigar, expulsa seu homem Ela não o deixa na rua Ela mexe com nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido Mas quando a gente se der conta Já estamos divididos Provô não se esquece Gruda igual chiclete, amor de pip Piriguete, amor de pip Piriguete Provô não se esquece Gruda igual chiclete, amor de pip Piriguete, amor de pip Piriguete de baixa Fabinho dos Pelagos O Fera da Pisada E pode balançar simbora no vó Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Corpo malhado Roupa curta, quase semimua Se você brigar, expulsa seu homem Ela não o deixa na rua Ela mexe com nossa cabeça Mexe com nosso lado bandido Mas quando a gente se der conta Já estamos divididos Provô não se esquece Provô não se esquece Gruda igual chiclete, amor de pip Piriguete, amor de pip Piriguete Provô não se esquece Gruda igual chiclete, amor de pip Piriguete, amor de pip Piriguete Provô não se esquece Gruda igual chiclete, amor de pip Piriguete, amor de pi, piriguete Simbora, chá! É Fabinho, se é claro para todo o Brasil Me pode balançar Simbora no fóssimo Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Oxe, embora no fóssimo Pode balançar É, 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 é Fabinho dos Teclados O verão da pisada Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez, meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez, deu saudade dela Dos abraços dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Mas sei daquele jeito, vou fazer direito Vou na casa dela, é hoje que eu vou ficar Meu coração pirou de vez, tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez, tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez E pode balançar no forró, se vai! Meu coração pirou de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Deu saudade dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Vou falar com ela pra gente se encontrar Tá, 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 com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez E a galera já conhece toquinha, senhor, simbora, senhor Fabinho dos Teclados O fera da pisada E pode balançar, simbora Alô piriguete Alô piriguete Fim de semana, tô na balada Tomar um whisky com a mulherada Carro de som, equivocada Fica pneu, rebaixada E hoje é vendedor E hoje é vendedor Hoje eu sou o patrão A menina se endoida Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo A gente se tia em rebola Olha que eu fico muito doido Eu fico darado Já tô preparado Fica pneu Passa a mão no cabelo Vem que eu sou Vem que eu sou Vambora E a galera vai dançando Ei, 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 ei Alô piriguete E pode balançar, simbora É, 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 Fabinho dos Teclados O fera da pisada Fim de semana, tô na balada Tomar um whisky com a mulherada Carro de som, equivocada Fica pneu, rebaixada Olha que eu já fui vendedor Agora sou o patrão A menina se endoida Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo A gente se tia em rebola Olha que eu fico muito doido Eu fico darado Já tô preparado Fica com o meu som Passa a mão no cabelo Com o pé de som Vambora E a galera vai dançando Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, 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 ei Ei, alô piriguete, ei, alô piriguete, pode balançar sim, bora já! Essa eu vou mandar pra nosso amigo Giovanni, DJ Giovanni, Impacto é Vento! Ô, pode balançar sim, bora! Papinho dos teclados Ô, fera da pisada! Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender Foi melhor assim Se ela não quer mais saber de você Pra mim tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Muitivos e razões Muitivos e razões Amores e paixões Muitivos e razões Muitivos e razões Muitivos e razões Sai dessa coração, tente me entender Foi melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, pra mim tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Mútivos e razões, amores e paixões Foi bem, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Mútivos e razões, amores e paixões Foi bem, como todas as estações Papinho dos Teclados O Fera da Pisada Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome, de noite e de dia Pode descontraçado, numa arretimia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome, de noite e de dia Bate descontraçado, numa arretimia É Favinho dos Teclados O Fera da Pisada Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita aqui dentro, chamando você 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 Bate descontraçado, numa arretimia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome, de noite e de dia Mas diz com o passado, numa arretimia É Favinho dos Teclados O Fera da Pisada Baladeiro, chavequeiro Cachazeiro, perigueteiro O WhatsApp, sempre congestionado Se tem forró, não fico parado E se tem balada, eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver, nós faz Uma boa fagose É bom demais Chegou fim de semana Se não tiver, nós faz Raparigueiro eu sou E já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A cara é fraca Não aguenta ver mulher Fabinho dos Teclados O Fera da Pisada Baladeiro, chavequeiro Baladeiro, chavequeiro Cachazeiro, perigueteiro O WhatsApp, sempre congestionado Se tem forró, não fico parado E se tem balada, eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver, nós faz Uma boa fagose É bom demais Chegou fim de semana Se não tiver, nós faz Raparigueiro eu sou E já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A cara é fraca Não aguenta ver mulher Raparigueiro eu sou E já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A cara é fraca Não aguenta ver mulher Fabinho dos teclados O fera da pisada Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso sapadinho O pinta de fêbó E tiro onda de barão A mulherada pide Vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso sapadinho Com pinta de fêbó E tiro onda de barão A mulherada pide Vem comer na minha mão E desce uma rodada De cerveja pra galera Fique com outro coração Que não tem misera Pode pôr o uísque Nessa mesa aqui agora Só tem a batida O forró que nós adora E desce uma rodada De cerveja pra galera Fique com outro coração Que não tem misera Pode pôr o uísque Nessa mesa aqui agora Só tem a batida O forró que nós adora Eipa Que lamada de forró Esses moleques Faz o som Levanta pó Eipa Fico nessa bagaceira É muita condição Mísque pinga em cerveja Eipa Que lamada de forró Esses moleques Faz o som Levanta pó Eipa Fico nessa bagaceira É muita condição Mísque pinga em cerveja É, 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 é Fabinho dos teclados O fera da pisada Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso sapatinho Com pinta de playboy Tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer Na minha mão Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso sapatinho Com pinta de playboy Tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer Na minha mão E desce uma rodada De cerveja pra galera E pique com um troco Cão que não tem misera E pode pôr o uísque Nessa mesa aqui agora Só tem a batida Um forró que nós adora E desce uma rodada De cerveja pra galera E pique com um troco Cão que não tem misera Pode pôr o uísque Nessa mesa aqui agora Só tem a batida Um forró que nós adora Ei pá, que lamada de forró Esse moleque faz o som Levanta pó Ei pá, fico nessa bagaceira É muita condição Música pinga em cerveja Ei pá, que lamada de forró Esse moleque faz o som Levanta pó Ei pá, fico nessa bagaceira É muita condição Música pinga em cerveja É papinho dos teclados O fera da pisada É pra dançar É pra mexer É pra mexer É pra dançar É pra dançar É pra mexer É pra mexer É pra dançar Música Fabinho quando toca Mulherada fica louca Passa a patinha No meio do forrozão Fabinho quando toca Mulherada fica louca Passa a patinha No meio do forrozão Essa passinha aqui Essa passinha aqui Essa passinha lá Com o papinho dos teclados Faz a galera balançar Essa passinha aqui Essa passinha lá Com o papinho dos teclados Faz a galera balançar É pra dançar É pra mexer É pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra mexer É pra mexer É pra dançar É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar Capinho quando toca a mulherada fica louco Passa a patear e beija o tom na boca Capinho quando toca a mulherada fica louco Passa a patear e beija o tom na boca É só passinho aqui, é só passinho lá Capinho dos teclas faz a galera balançar É só passinho aqui, é só passinho lá Capinho dos teclas faz a galera balançar É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar É pra dançar, é pra mexer É pra mexer, é pra dançar É pra mexer, é pra mexer Eu tô com panemboi É, 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 Fabinho dos Teclados, ou Vera da Pisada O paredão ligado, o câmbio de cerveja Mulher dançando o sol, a soma tem na mesa O paredão ligado, o câmbio de cerveja Mulher dançando o sol, a soma tem na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gato Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gato Tá estourado o vaqueiro Tá estourado o vaqueiro Tá estourado o vaqueiro Tá estourado o vaqueiro Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo E hoje tô valendo mais que ouro E mulherada toda me querendo Hoje eu tô podendo Sem paração Fabinho dos Pequenos O Fera da Pisada Tô bebendo demais Sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro A saudade dela Lasgando meu peito Assim não vai dar não Comprei o chapéu doco Uma bota de coco De jacaré Porque mulherada toda me querendo Hoje eu tô podendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo E hoje tô valendo mais que ouro E mulherada toda me querendo Hoje eu tô podendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo E hoje tô valendo mais que ouro E mulherada toda me querendo Hoje eu tô podendo E pode balançar É, 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 papinho dos teclados, ou fera da pisada Tava bebendo demais, sofrendo demais, caramba, sofrendo o dia inteiro A saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar, não Comprei um chapéu novo, uma bota de coco, de jacaré Do que mulher vendo porta-mala, hoje eu esqueci lá na mar Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo E hoje toma lendo, mas que eu, e mulherada toda me querendo, hoje eu tô podendo Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo E hoje toma lendo, mas que eu, e mulherada toda me querendo, hoje eu tô podendo E hoje toma lendo, mas que eu, e mulherada toda me querendo, hoje eu tô podendo